16 de maio de 2024, tá aqui o Matheus, a exposição dele, tá aqui na SMEC, Escola Superior de Magistratura do Ceará. Aí tem uma crítica no caso, não só pessoal, mas também tem uma visão da época, né? Por exemplo, em Itaú já existe, essa é a realidade, a falta de estrada, né? Tá certo, tá certo. E a, digamos, a falta de opção, no meu ver, né? Miura, esse carro aí era feito no estado, no estado alagado. Aqui, gente, tem um prédio ali na Doutor João Moreira, bem ali no passeio público, os caras, esses são modelos meus. A gente tá a São João Felipe, o interior dele, é claro, né? A chegada ali, uma história lá da União Soviética, em síndrome. O Antônio, o Bando Marlões, esse aqui é o Tupol FTO 150, a igreja da Sete, tá bom, ok, a igreja da Sete, Salvador, Pelourinho, aqui é a rua Pelourinho, mais uma estação João Felipe, lá das antigas, com a paraquatro portas ali, na época que ele assinava assim, diferente. Os passantes, a dois passantes. Santos Dumont, a história de São São Paulo aqui, é recente, ele me contou a história, mas não me lembro bem como é que é.